A Câmara está no centro! A Câmara Municipal vem puxando uma discussão muito importante para todos um pessoa. O resgate do nosso centro. E tem conquistas essenciais na infraestrutura, como o novo prédio da Câmara e as reformas do Pavilhão do Chá, do Ponto de 100 Réis, do Palácio da Redenção e também a reforma do Hotel Globo. Essa luta também é sua! Vem para o centro, você também! Câmara Municipal de um Pessoa, a casa do povo! A Câmara Municipal de um Pessoa, a casa do Pessoa, a casa do Pessoa,